Bom dia! Quatro estações entrando na sua casa e eu hoje vou mostrar algo que você vai se apaixonar. Não sai daí não, o programa tá só começando. Falar de casa é falar de aconchego. Hoje o programa vai bater papo com o Lucas da Casa Prime. Bom dia, Lucas! Muito bom dia! Lucas, a gente veio hoje até a casa da cliente, da Fernanda, porque é muito bom a gente falar de projeto, disso, daquilo, mas mostrar é muito importante. A gente tava conversando no começo que esse relacionamento do cliente com o projetista é muito importante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Sim. Tudo na prática é diferente. Hoje nós viemos mostrar a prática e o resultado final de uma de nossas obras. Lucas, você falou que veio mostrar o resultado final. Bom, o apartamento tá lindíssimo, né? A Casa Prime fez o apartamento inteiro aí. Mas você disse que tem dois lugares que a Casa Prime fez nesse apartamento que pra você se sobressai, que você gosta muito, que é a sala. Eu quero que você fale um pouquinho. Sim. Eu vou recitar referente à sala, pois a sala é uma área social, onde nós recebemos os amigos, as visitas e passamos a maior parte do tempo reunido. Então, por se tratar de sala, nós fizemos um lindo rack de sofá, que tá se usando muito, uma tendência moderna, um móvel em L, com espessura em 25 milímetros, acabamento diferenciado, um painel de TV maravilhoso, com uma porta de correr que divide os ambientes. Então, foi um painel bem moderno, com nichos utilizado, bem robusto. Ele se aproxima bem do teto, com uma iluminação destacada, um projeto totalmente diferenciado, exclusivo, feito pela Casa Prime e com os móveis da Adesso. Realmente tá lindo mesmo. O Lucas falou dessa porta, que limita, eu achei fantástica. Que assim, é um disfarce, né? Você tá olhando o painel e você não imagina. E, de repente, puxou ali, vai pros quartos, né? Na verdade, a Casa Prime fez aqui uma coisa que eu achei incrível. Era um corredor que tava meio ocioso, assim, até conversei com a proprietária. E aí, ela usou esse espaço, né? Pensando junto com vocês em fazer um escritório. Também ficou muito bacana. Também ficou maravilhoso. É pra isso que nós estamos aqui, para trazer soluções a você, nosso cliente. Nós utilizamos um espaço que era um corredor, pra fazer um office, né? Uma bancada de escritório. Já dobrando, à esquerda, você tem a sua suíte master. Um dormitório lindo, com portas de correr, frente vidro, reflecta. Lembrando que os nossos vidros possuem 12 anos de garantia. É uma das únicas fábricas do Brasil que fornece 12 anos de garantia. É muita qualidade. É qualidade mesmo. Bom, ele pegou os dois pontos que ele mais gostou aqui, que foram feitos no apartamento. Só que, assim, vamos pro nosso merchan, né? Pro nosso comercial aí. Pessoal, não sai daí, porque na volta, eu quero que ele fale um pouquinho mais, porque foi feito cozinha, foi feita varanda, lavabo. Então, vamos mostrar tudo isso pra vocês. Não sai daí, que a gente já volta. A RTC está no ramo imobiliário há mais de 10 anos na Praia Grande. Uma cidade em forte expansão. A construtora tem vários empreendimentos com excelente acabamento. E mais de 200 unidades entregues no prazo. E o melhor de tudo isso, 150 meses para pagar. Sem burocracia, direto com a construtora. Você que mora no interior de São Paulo e na região da Baixada Santista, venha nos visitar. Casa Prime Planejados. Mão de obra especializada e comprometimento. Trazendo satisfação total aos nossos clientes. Desenvolva seu projeto conosco. Aguardamos a sua visita. Casa Prime. Viva sua casa agora. Para você que mora em Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe e trabalha em São Paulo, Alphaville e no Grande ABC, agora você pode deixar o seu carro na garagem. A WEBS cuida de tudo pra você. Oferecendo um sistema de fretamento mensal em ônibus executivo em diversos horários de subida e descida, de segunda a sábado. Com 22 anos de experiência e mais de 10 mil pacientes atendidos, a Quiromodontologia Moderna é referência na Baixada Santista, onde você encontra todas as especialidades, equipamentos de ponta e profissionais altamente qualificados. Praia Pão. Com 20 anos no mercado, trazendo o melhor do pão congelado e similares. Com excelente qualidade em sua fabricação, para melhor satisfazer o consumidor. Praia Pão. Com inovação e responsabilidade. Quem está acompanhando o programa, que bom que não saiu daí, né? Porque eu voltei com o Lucas agora, aqui na sacada desse apartamento, para você falar por que os homens gostam tanto desse canto na casa, no apartamento, enfim. Não vou precisar dizer que é porque tem carne e tem cerveja, né? O nosso cantinho do guerreiro. Aqui nós idealizamos um projeto de espaço gourmet, com uma mesa redonda, um jardim vertical, um ambiente maravilhoso, com uma vista encantadora. É mais o cantinho dos homens, onde se reúnem, bate um papo, tomam uma cerveja. É bem isso mesmo, né? Todo homem gosta de ter esse espaço na casa. Bom, mas nós, as mulheres, a gente gosta também de uma cozinha planejada, bem feita e aqui no apartamento também tem isso. Também fizemos uma cozinha maravilhosa, que vocês vão ver aí daqui a pouco. Então, quando ele fala daqui a pouco, é já já. Sabe por quê? Lucas, na entrada desse apartamento, você fez uma entrada tão gostosa. Eu, particularmente, adorei. Você entra no apartamento e já tem aquela entrada. Foi escolha da proprietária. Em que momento a Casa Prime, junto com o projetista, junto com o dono, conseguem chegar a essa conclusão do que fica melhor nesse espaço? Bom, através de um bom diálogo, né? Um bom relacionamento entre projetista e cliente. Aí o projeto vai tomando vida, vai ganhando forma e vai ficando lindo. Fizemos um aparador maravilhoso na entrada, onde possuem alguns portas-retratos, uns quadrinhos, um papel de parede diferenciado, um lustre bem bacana. Tudo isso para deixar a casa mais aconchegante, um aconchego maior. Realmente, o apartamento aqui está muito aconchegante. Aí vem o lavabo, que eu também achei que ficou muito bonito, e o banheiro. Sim, fizemos um lavabo também muito bacana. A ideia de frentes de gaveta em vidro, espelhado, no reflecta. Algo bem clean, bem básico, mas muito sofisticado. Agora, para finalizar, você falou que ia mostrar a cozinha, né? Fez o canto aqui do guerreiro, tem que falar da cozinha também para as mulheres. Temos que mostrar a cozinha. Podemos conferir um material de primeira qualidade, com cores novas, cores modernas, disposições diferenciadas, uma mesa muito bacana. Todo material em MDF, com revestimento melamínico de baixa pressão, também com cinco anos de garantia. Show de bola essa casa prime, né? Bate um bolão mesmo. Bom, eu quero agradecer ao Lucas, né? A proprietária aqui do apartamento, que abriu as portas carinhosamente para a gente, para que a gente mostrasse tudo que a casa prime traz de excelência. Na casa prime é assim. Nós estamos aqui para dar soluções e trazer momentos inesquecíveis para você viver a sua casa agora. É isso mesmo. Viva a sua casa agora com casa prime. Esse bate-papo hoje foi com o Lucas para mostrar para você de casa, que não perde o programa, que aqui tem coisa boa. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Eu vou agradecer o Lucas e até a próxima. Eu que agradeço. É sempre uma honra estar aqui. Até mais. E o programa chegou ao final. A gente que tem o nosso cantinho, né? Como eu costumo dizer, a nossa casa, o nosso apartamento, quer sempre deixar muito aconchegante. E a casa prime hoje trouxe dicas valiosas. Então o programa chegou ao final. Só que o recado de sempre. Perdeu o programa? Entra na fanpage, acompanha, deixa o seu recadinho lá, que a gente responde para você. Bom, hoje fica o meu beijo no coração de cada um de vocês. Tenha um ótimo dia. E amanhã o 4 Estações está de volta. E amanhã o 4 Estações está de volta. Obrigado.